Olá galera que acompanha nosso canal Criatório Braço de Ouro Galera, na minha humilde opinião, este é o equilíbrio para manter uma coleira cantando por cerca de quase 5 horas no torneio Na minha direita, casal de coleiro Maranata 2, na minha esquerda Maranata 1 Duas coleiras, dois casais, na verdade, madrinhados, sem estigma de briga, porque eles estão acostumados E cada um está com a sua fêmea, casado com o seu macho, então não tem atrito Eu posso soltar eles na mesma gaiola, que não vai ter briga Mas se aparecer um coleiro aqui solteiro, a conversa muda A reação delas é de defender o território em delas, as gaiolinhas delas Porque já estão com o casal formado, mas entre elas é desse jeito Ah Elvis, como que faz para acontecer isso? Para fazer isso? Galera, no começo não foi fácil Quem acompanhar meus vídeos aí desde o começo Vai ver o quanto foi demorado eu acertar as fêmeas com os machos Em qual sentido? Eu consegui acertar na submissão Eu coloquei quatro machos na mesma gaiola Em vídeos anteriores aí, quem acompanha o canal vai ver E duas fêmeas, né? Duas fêmeas E quem escolheu os machos, qual o casal seria? Não fui eu, foi eles mesmos A fêmea que decidiu qual era seu macho Então naquele primeiro momento teve muita rivalidade Entre elas algumas até se pegava Mas aí foi entrando na horde sozinho, igual na natureza Na natureza não é o macho que escolhe a fêmea É a fêmea que escolhe o macho, entendeu? Qual tem o canto que agrada a ela, né? Que vai passar confiança para ela, para ela poder reproduzir E na submissão não é diferente, foi isso que aconteceu A fêmea aceitou esse daqui O maranata 2 E a outra fêmea é o maranata 1 Né, galera? Daí eu até passei colher o velocista rápido Mas aí que eu não estava acertando na mexida Talvez se eu tivesse colocado mais fêmeas no bolo Talvez eu tinha acertado mais casal O que serve a submissão? Além de você decidir qual é a fêmea ideal para o casal A submissão ela serve para você ver qual dos coleiros seus Canta de cara com mais facilidade E qual é o líder O líder sempre vai ficar em cima Vai cantar E os outros vão respeitar ele pelo canto, tá? Ele não vai bater, ele não vai brigar, nada Claro que no começo pode ser que tenha algumas divergências ali Entre um ou outro, algum conflito Mas normalmente eles vão entrando na horde Igual no bandinho aí Quando tem bando de coleirinha solta Né, eles vão se escolhendo o casal Aí se afasta E vão tirar filhote No manejo de submissão acontece a mesma coisa Você vai colocar os machos Vai colocar as fêmeas E os machos vão cantando Para ver qual vai conquistar as fêmeas E aí as fêmeas vão escolhendo o macho Entendeu? Aí espero que essa dica aí Abra a mente de alguma pessoa E também possa adquirir troféu Né, galera? Eu vejo Já tive esse negócio Ah, chegar com coleiro quente lá Vai chegar mandando ver E vai... Não é assim, galera Normalmente Claro que tem as recessões, né? Mas normalmente o coleiro que chega arrepiando Cantando muito Dentro do porta-mala É questão de cantar lá Dois, três minutos Viu que não botou ninguém para correr Fazer uma bolinha E esperar o dono tirar E para voltar a fibra de novo Eu também não gosto de ninho Eu acho que o ninho também esquenta demais O passarinho chega com fogo de ninho lá O passarinho vê que o ninho não está lá mais Logo esfria, também para O passarinho para permanecer muito tempo cantando É assim, ó Que funciona Na minha opinião, tá, galera? Mas, ó Se trazer coleiro aqui diferente A conversa muda, tá? Aí, ó Ó Ó Tudo tranquilinho, ó Esse daqui da esquerda É o Maranata 1 E o da direita Maranata 2, ó E a fêmea também, ó Até parece que o vídeo está Dobrado, né? Dobrado Mas é isso aí, ó Tá bom, gente? Se Deus quiser, domingo a gente vai estar no torneio de novo Tudo é pela permissão dele, né? Nada pela nossa E aí eu vou mostrar o resultado do nosso trabalho aí Como que vai ser Se vai render canto Você vai adquirir troféu, não é mesmo, galera? Tudo é pela permissão de Deus Tá bom? Isso daí é só mais uma dica para vocês Que passarinho que chega fibrado lá E querendo comer gaiola Talvez não renda canto Passarinho que chega confortável Tranquilinho Talvez renda mais canto Deus abençoe a todos Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser